Fala galera do pedal, estamos aqui hoje, chovendo, hoje é dia de trabalho né? Qual que é o trabalho de ciclista? Então vamos que vamos, andando pela rodovia do sol, lá na frente a gente resolve o que faz Valeu! É galera, sábado, feriado, acordamos 5, 4 e meia da manhã, ficar na cama muito expenso Pois é, muito expenso aí, está na cama, dormir e está nós aí, estamos nós aí na chuva E está um pinguinho gelado rapaz, vamos movimentar para esquentar Querem desistir? Voltar para casa? Pois é, só tem doido né? Fazer o que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí E aí Calvin a área e conta das frutas E aí galera, ó, faltam dois quilômetros pra chegar no pedágio da rodovia do Sol, ali em Setiba E a chuva não para não, hein Chegando aqui no pedaço, galera, passar por trás Hum, o caminho lateral fica melhor E aí galera, nós estamos aqui perto do Paulo César Vinha, ah, que não choveu não, isso quer dizer que a gente está perto de casa ou longe de casa? Pô, está chovendo pra caramba, a bicicleta aqui, a bike está toda molhada ainda E a roupa? A roupa toda molhada A roupa está gelada aqui Aí lá de casa, aqui voltar, o carro, você sente que ela é de novo E aí E aí Vamos lá. Aí galera, 8h42, solzinho aparecendo pela primeira vez. A gente tava pedalando, tava 19 graus, agora tava 23,5. Vamos que vamos, né? E aí galera, olha o município. Vamos lá. 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 por aqui aqui é mountain bike rapaz oi 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 e aí eu achei caranguejo aqui ó aí galera descobrimos né é Lugar que a gente não conhecia Entramos aqui, ó Nem esperávamos Que fôssemos Encontrar esse Essa área daqui, ó Muito legal mesmo Bacana demais, galera Show Mangue, isso aqui vai até lá no mar De Guarapari, né Gente, show de bola Partiu A galera só poderia cuidar um pouquinho mais Infelizmente, né Sol deixa lixo No lugar bonito como esse Deveria ser preservado Aí galera, ó Essa ciclovia daqui Essa pista Ela liga Meia Ipe, né Que tá aqui atrás Ao centro de Guarapari Então é isso aí, ó A gente saiu exatamente aqui De lá daquela Da rodovia do sol Do outro lado Saímos exatamente aqui, ó Muito bom Encontrando aquele mangue maneiro Show de bola E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legal! Ah, mas ali já foi uma francha, ali já é francha muito, não sei. Tem até a praia aqui ó, a solução da engenharia aqui pra proteger o Morro de Arrimo, né? É, da próxima vez só vai pra ela vir com a gente né? Ah, Luciano! Olha lá, é hora de pegar a fila! É! Ah, é hora de pegar a fila, né? 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 Aí galera ó, que show! Galera aí só turistando ó, a genoa aqui, vai a Dilson ali do outro lado 72 km até aqui 72 km, é? Hoje é longão, vai ser pedal pra 130 km mais ou menos, tá valendo a pena, valeu! É galera, os segundos aí ó, o passeio marítimo É show de bola ó, praia do Morro E aí, ó, a antibody do Morro E aí, ó, a Baltimore Ae galera, estamos encerrando aqui as filmagens, mas o pedal está longe de terminar Os 40 ainda, os 40? 50 ou 60 quilômetros Estamos encerrando aqui a filmagem na Praia do Morro Porque daqui nós já vamos virar ali a esquerda no final e já vamos ali o acesso da rodovia do Sol Passar por Setiba, Setiba e o resto também de Caminho da Vinheta Maravilha, hein? Isso aí, valeu a pena? Valeu muito, tá valendo? Tá valendo, o pedal ainda não acabou Então, aqueles que gostaram, dê um joinha Aqueles que não são inscritos, se inscrevam em nosso canal Compartilhem na medida do possível Até a próxima pessoal, valeu! Tchau